Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar de um jeito bem fácil pra você como você colocar essa borrachinha de volta do fone de ouvido ou da Philips ou da JBL. Esse aqui é o JBL Tune 520 e esse aqui é o da Philips, tá? Esse fone de ouvido da Philips aqui. Beleza, vamos começar aqui com o Philips. Olha só como é simples. Aqui você tem esses dois chanfros, né? Você vai pegar aqui nesse chanfro, aí você vai escolher qualquer lugar aqui da borrachinha e você vai simplesmente enfiar um cantinho dela aqui nesse chanfro, ó. Um cantinho dela, dessa borracha aqui, você vai enfiar ali naquele chanfro lá, ó. Beleza, coloquei, né? Engatou ali, tá vendo? Engatou ali um pouquinho, não precisa engatar todo ele de uma vez. Aí você vai fazer simplesmente assim, ó, girar. Girou, 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 pronto. Tá colocado, ó. Pronto. Olha aí. Todinha colocada. Bem simples, né? E o mesmo processo é pro JBL. JBL é um pouquinho mais chato, porque a espuminha dele é mais mole, né? Então o JBL Tune 520 também tem esse chanfrozinho aqui. Pode observar que tem um chanfrozinho. Você vai simplesmente dar uma amassadinha aqui assim, ó, pra encaixar a bordinha dele lá. Encaixou? Pode encaixar essa bordinha lá, ó. Vou mostrar pra você aqui. Tá encaixada, né? Só esse cantinho, tá vendo? Tem que ser no chanfro, ó. Tá vendo lá? Não dá pra fazer isso aqui em outros lugares aqui dele. Até dá, mas é muito difícil. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai vir... Opa! Vamos voltar aqui, que ele sai um pouquinho aqui, né? Vai encaixar aqui, ó. De novo. Vamos pegar aqui no cantinho dele aqui e encaixar aqui, ó. Encaixou lá, ó. Tá vendo? Eu vou girar agora, ó. Vou girar, girar, girar. Sempre pressionando ele, tá? Pra tentar ir entrando lá dentro, ó. Girando, girando, girando. Pronto. Pronto, ó. Perfeito. Foi colocada a borrachinha. Aí eu dou mais umas duas giradinhas pra encaixar direitinho lá dentro. Perfeito, ó. Colocado. A borrachinha do fone de ouvido da JBL. A espuminha, né? Borrachinha, né? Pode borrachinha, espuminha. Ó. Perfeito, tá? Então, toda vez que você tirar, ele não tem problema. É o maior fácil de colocar de volta. Olha como é simples. Vou fazer de novo pra você ver, ó. Enquanto você vai fazendo aí. Tá? Encaixei ali o cantinho. Ó. Pronto. Encaixei o cantinho lá, ó. E agora eu vou girar. Ó. Menos de 15, 10 segundos, você já coloca de volta. Eu apanhei muito. E você? Tava apanhando muito pra isso aí? Comenta aqui embaixo aqui. Só um valeu demais já ajuda muito aqui no vídeo aqui do canal, beleza? Inscreve aqui embaixo pra mim. Valeu demais. E se inscreve aqui no canal pra mais vídeos como esse daqui, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aí deixa o seu botão. Coloca no botão do gostei aí, tá? Se te ajudou. Tchau. Tchau.